Olá gente, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Eu tô aqui na gravadora Oxadai, fazendo a produção, na verdade a finalização do disco da cantora Daniel Almeida, Daniel Almeida de Jaú, tá ficando um CDzão, que Deus abençoe a vida da minha amiga, cantora, enfim, canta muito. Mas eu não tô aqui pra falar dela não, não tô aqui pra falar de cantor nenhum. Eu sou Silas Augusto, produtor musical da gravadora Oxadai, e na verdade eu tô aqui pra falar uma coisa que tem chamado muita atenção. Eu nunca postei meu vídeo, eu não sou de... meu nome de vez de quando aparece em alguns lugares, mas eu não gosto muito de aparecer a minha pessoa mesmo, física não. Mas eu, gente, eu tô aqui pra falar uma coisa muito interessante. Esses dias, por esses dias eu encontrei um vídeo na internet, no Facebook, e tenho recebido inúmeras pessoas falando a mesma coisa. É, o pastor fulano de tal tá pregando contra os cantores, que os cantores não tem que pregar, é... não tem que cobrar pra cantar, os cantores não tem que cobrar, porque tem os cantores que estão cobrando, absurdo, e pra louvar o Senhor Jesus não tem que cobrar nada, e que não sei o que... Essas histórias que vocês estão cansados de ver. E tem um monte de gente que aplaude, porque é fantoche. Ele nem sabe porque que dá pra mandando... O cara falou eloquente, o pastor falou eloquente, todo mundo... O mais incrível disso tudo, gente, o mais incrível disso tudo, é que o cúmulo do absurdo é que eles não têm condição filosófica pra dar uma inovada. Eles resolveram atacar... Atacar os cantores que estão iniciando, ou que estão na mídia, que estão aparecendo, enfim. Inclusive, um desses pastores que eu quero citar, eu não vou citar o nome dele, na verdade eu nem sei o nome dele, não procurei saber, ele diz no púlpito que está, demonstra nervosismo ao citar uma frase, eu achei muito feia assim, mas eu vou usar a frase que ele usou. Ele disse assim, toma cuidado vocês cantores, toma cuidado vocês cantores que gostam de prostituir a noiva do Senhor. A noiva do Senhor não é prostituta, você vai dar conta de cada CD vendido dentro da casa do Senhor. O púlpito dele, e de muitos outros, eu vou citar aqui, vou misturar. Só a cabine de bateria dele, só bateria, o som, bateria. Eu trabalho com acústico, eu sei o que eu estou falando. No mínimo ele gastou 20 mil reais. Peraí, 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 peraí. Ele é um empresário, isso? Ele tem dinheiro, ele tem uma empresa, essa empresa gera 100 mil, 100 mil de lucro, aonde ele pega os 100 mil, não precisa da oferta da igreja nenhuma, injeta na igreja. Ele anda de BMW porque ele é empresário. Ele anda de Mercedes porque ele é empresário. E o cantor tem que andar de Volvo, busão, famoso busão. Aqui em São Paulo, é São Luís, Campo Belo. Peraí, metrô, a gente nem sabe a marca que o metrô tem. Ele tem que andar de ônibus. E ele anda de BMW. O mais incrível disso tudo, gente. O que mais vai deixar eu admirando esse tipo de gente é que ele tem que ter condição social. Ele. Ele é pastor. Ele tem que ter condição social. Ele pode andar de helicóptero, se for necessário. Agora o cantor tem que andar a pé. Porque senão ele não... Está errado. Está prostituindo a noiva. Você sabe quem é o maior causador de todos esses custos absurdos dos cantores cobram quando eles estouram, quando chega a vir uma estrela gospel? São vocês, pastores. Sabe por quê? Porque quando o cantor está começando, vocês não são capazes de ajudar. Vocês não são capazes de tirar uma oferta na igreja. Eu vi casos. Caso. Da cantora ficar sem gasolina na estrada. Numa estrada, numa rodovia. Só de uma cidade para outra ficar numa estrada. Pedir alguém que vá buscar lá na estrada. Porque ela não tinha gasolina. Na sua igreja, pastor. Criticador. Crítico. Na sua igreja. Falar mal é muito fácil quando você está dentro de um carrão e tem dinheiro no bolso para... Se a cantora não vender três CDs e se for a dez reais cada um, trinta reais e tirar da sua gasolina, do seu lanche, ela vai ter que fazer o quê? E como ir embora? Como é que ela pode ir embora? Mas você não está preocupado. Você não está preocupado. E eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, tá gente? Se é para comparar o valor que você tem, pastor, com os cantores, eu posso te afirmar biblicamente que o seu valor é melhor do que um cantor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há dois dons que vão permanecer no céu. Do amor e do louvor. Eu nunca ouvi falar de dom do pastor. Eu tenho o dom do pastorado. Dom do missionário. Da missão. Agora, biblicamente falando, existe o dom do amor e o dom do louvor. Cuidado! Tu está atacando os futuros membros do coral do céu. Tu vai dar conta disso. Tu vai dar conta, porque tu está atacando pessoas que foram selecionadas para continuar exercendo a mesma função que elas exercem aqui. Eu, para encerrar, eu gostaria muito que vocês estudassem mais. Cuidado com as críticas que vocês fazem. Ajuda as pessoas. Para de ser crítico. Sua igreja pode dar dois mil, três mil reais num culto se não ajuda ninguém. Eu quero ver qual o dia que esse pastor crítico vai chegar na igreja. A igreja dele deu trezentos, quatrocentos reais de oferta. A cantora está lá com, sei lá, cinquenta, dez, vinte, trinta CDs. Eu vou falar assim, cantora, não vendeu nada. Eu vou matar seu CD com o dinheiro da oferta e nos próximos dias eu pego esse mesmo CD e vou vender para os irmãos fazer uma campanha aqui e vender, recuperar o dinheiro da oferta. Não. Você sabe o que você pensa? no seu terno, que tem que ser engomado, no seu carro que tem que ser passado o pneu pretinho, perfeito estado. E o cantor que se dane, o que vale é a sua crítica. A minha admiração vai ser muito grande por vocês. Eu admiro vocês. Vocês são assim, pessoas admiráveis. Porque o cantor tem que ser fantoche, o cantor tem que preparar a igreja, o cantor tem que subir no púlpito, o cantor tem que dar o melhor de si, fazer a igreja, sentir a presença do Senhor Jesus para que você venha com uma palavra e talvez salve uma, duas almas. Aí ele chega no final e fala, no meu culto que eu fiz, eu salvei. Amigão, quem fez toda a libertação, a parte de de cozinhar o coração, de amolecer o coração, foi a música, foi o cantor, foi o grupo de louvor, foi aquela cantorazinha que você não dá nada. Que você fala que não tem que cobrar nada. Agora você, que você acha o bambambam, que não tem nem legado no céu, porque você vai ser membro do céu se você for chegar até lá. Tu vai ser membro. Agora, tu não vai ter dom de pastor não. Tu não vai ter as suas, as suas, as... Vocês sabem que, eu acho legal, vocês tem que mais é que colocar a cadeira no púlpito mesmo, porque só aqui na terra que tu vai ser, vocês vão ter legado. Tu tem que colocar a cadeira no púlpito mesmo, chiquérrima, com, 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 cara de rei, sabe? Porque só aqui na terra que tu vai ter legado. lá no céu vocês não vão ter não. Eu garanto pra vocês que o grupo de cantores que vocês criticam vai estar no último dia, todos os dias, lá no céu, dizendo assim, santo, 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 como a Bíblia diz que os anjos adoravam, santo, santo, é o nome do Senhor. Você vai ser um membro. Você vai entrar junto com todos os membros e fazer parte da Bíblia. Não diz que vocês vão ter um legado diferenciado de ninguém. Então, toma muito cuidado com o que vocês falam. Enquanto vocês estão vivos, a vida é um mar de rosa. Do outro lado, não é assim. Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos cantores. Que Deus abençoe a vida dessas pessoas que estão na peleja, lutando para comer, sobreviver, com seu primeiro CD, seu segundo, humilhação. Deus abençoe, porque eu sei o que vocês passam. Vocês entram aqui dentro da gravadora, vocês reclamam, vocês choram, eu sei o que vocês passam. É cheio de promessa, pastorzinho, dizendo que vai ajudar, vai ajudar, vai ajudar. se fosse a filha dele, ele ajuda. Agora, quando é filha dos outros, quando é, não tem nada a ver com ele, é irmã, a igreja nunca pode, a igreja nunca pode ajudar ninguém. A igreja tem que colher. Agora, ajudar ninguém, ela não ajuda. Não ajuda. Eu quero ver qual foi a igreja que chegou e falou assim, eu vou bancar o cantor, eu vou ajudar ele, eu tenho, sei lá, contato com, com a convenção tal, eu vou levar você para a convenção, vou fazer. se não há interesse, não tem. Então, para de criticar, seja um pouco mais sábio. Sabe, sábio, sabedoria, aquilo que vocês não têm, aquilo que Deus ensina, aquilo que os, é só você saber, que, tudo aquilo que vocês dão, vocês recebem. Eu tenho, tenha convicção de uma coisa, se vocês tivessem ajudado, Damaris, Tales Roberto, e todos os outros grandes cantores, Aline Barros, podem ter certeza que o preço deles não estaria exorbitante, igual vocês acham. Eles fazem isso por causa de vocês mesmos. Vocês são culpados. Vocês são culpados. Vocês fizeram, vocês acabaram destruindo o cantor quando ele vai. Ele vai lá, vocês mal pagam um lanche. Teve um dia que eu fui com uma cantora, você sabe o que tinha de lanche? Amendoim. Condole. Amendoim condole. É bem que era de Guaraná, que é menos ruim. Tem que ser cômico, para não ser triste. Porque uma cantora, como um pregador, como qualquer líder, desce lá do púlpito, sabe? Para comer amendoim. É, gente. Não é fácil, não. Amendoim. Se fosse cachorro quente, salsichia no pão, sem nada, ainda vai. Amendoim. Olha, gente. Eu estou rindo. Eu estou rindo porque a pessoa que está fumando está rindo. Não tem como não rir. é demais. É demais. Então, assim, gente, eu quero deixar aqui meu ato de indignação, meu protesto. Deus abençoe a vida de todo mundo. Os pastores que são sérios, que gostam de ajudar, não são com vocês, são homens de Deus, pessoas que sabem o legado, o significado que os cantores têm nas suas igrejas, que ajudam, que muitas das vezes aderiam ao sistema e têm que pagar para eles cantarem. Deus abençoe a sua festa, a sua igreja consegue pagar. Amém. Deus abençoe. Agora eu não aceito. Vocês que vivem na mais alto luxo dentro da igreja, com seus carrões que eu não sou contra, que você tem todo o direito, mas agora não fica queimando a sua língua, não. Seja um pouquinho inteligente para falar. lembra que quando você aponta um dedo, velha história, né? Tem um apontado para cima, três para trás. Aquela história que eu não preciso ficar fazendo. Cuidado, gente. Cuidado. Use a inteligência que Deus te deu. Não faça... Não caia no modismo, não. Não caia no modismo, não. Use a inteligência. Seja inteligente, coerente. Coerência. Coerência. Precisamos de coerência. Deus abençoe a vocês. Amém.